Vamos agora novamente acionar a nossa repórter Célia Martinez, agora ela traz informações sobre o comércio aqui em Maringá. Célia, hoje o comércio fica aberto até mais tarde, mas não será somente esse sábado não, não é mesmo? Célia, é isso, liga aí, acontece, liga aí, liga aí, é normal, isso, liga, liga, é normal, alviga-se mesmo, Célia, agora vai. Oi, Célia, agora sim, Célia, agora estamos te ouvindo. Oi, Índio, tudo bem? Vamos lá então, a informação. Pois é, o comércio fica aberto hoje até às 6 horas da tarde e nos dias 10 e 24 também ficam abertos, né, nos dois dias, o comércio está aberto, as lojas estarão abertas nesses horários. Esse foi um acordo do sindicato dos trabalhadores no comércio com os trabalhadores. Esses dias, né, 24, dia 10 e 24, portanto, quem precisa programar as compras aí, tem pagamento na próxima semana, pode programar para esses dias, vai ter horário sobrando aí para comprar. Olha só, nós estamos aqui, o comércio está bastante movimentado nesse horário, é horário de almoço e tem gente nas ruas fazendo as compras. A gente está aqui aguardando o ao vivo, né, então... A gente está aqui, o comércio está aberto hoje, né, então...